Bom dia, galera! Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. A Zalei aqui. Quando a gente fala que o sistema, a NASA, todas as suas concumbinas, tiram a maior onda da cara da humanidade, a maioria das pessoas que acreditam no globo não acreditam na gente, né? Obviamente, né? Deixa eu então mostrar uma coisa aqui, galera. Olha isso aqui. Deixa eu diminuir a tela aqui. Vamos ver o que esse cara vai falar aqui. Saca só, galera! Organização Norte-Americana Sem Fins Lucrativos, Fundação B612. Fundação B612. Mas marca esse nome. Espera lançar até o fim desta década um telescópio espacial infravermelho, apelidado de Sentinela. O equipamento... Então a Fundação B612 quer lançar um telescópio. Esse nome não me é estranho, galera. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês aqui. Quem aí se lembra do pequeno príncipe? Quem nasceu nos anos 80, assim como eu, vai se lembrar, né? Fez parte da nossa infância, né? Era um desenho baseado no livro de Santos Perri. Então era um príncipe, né? Um bonequinho que ele vivia num planetinha. Esse planetinha aqui, ó. Tá? Agora vamos perguntar pro Google, tá? Qual que era o nome do planeta? Só um pouquinho, galera. Google, qual era o nome do planeta do pequeno príncipe? De acordo com o Biblioteca Central Irmão José Otão, PUCRS, o livro homônimo, poético e filosófico, conta a história de um aviador que, durante uma pane no deserto, encontra um príncipezinho advindo de outro planeta, na verdade, um asteroide, identificado pelos humanos como B612. Ah, então... Não era um planetinha, era um asteroide, que se chamava B612. Ah, interessante, né? Interessante. Vamos ver o que esses caras falam aqui. Extravermelho, organização norte-americana sem fins lucrativos, fundação B612, espera lançar até o fim desta década um telescópio espacial. Então a fundação, né, ligada com a NASA, B612, B612, quer lançar um telescópio espacial, um telescópio para o espaço. E o nome dela é B612. Será que é coincidência esse nome? Fundação B612 espera lançar até o fim desta década um telescópio espacial. Nossa, será que é coincidência, galera? Não é coincidência, né? A pessoa, ah, é coincidência. Não, isso aqui eles estão tirando a maior onda com a cara da humanidade, né? Ali é uma organização que quer lançar um telescópio, né, para o suposto espaço. Colocaram o nome dela de B612. O mesmo nome do planetinha do pequeno príncipe. Na verdade, isso aqui é uma... Eles estão tirando a maior onda com a cara da gente, da humanidade, né? Porque tudo isso aqui, ó, é um conto de fadas. É uma mentira, né? É uma animação. Uma animação igual essa aqui, ó. Igual esse espaço que eles apresentam para nós. Isso aí eles estão tirando a maior onda com a cara da gente. Não existe essa parada de lançar telescópio para um suposto espaço. Não tem nada a ver isso aí. Isso é pura mentira. Ficção. Ficção, ó. Ficção. Ficção científica, ó. Ficção científica. Né? E até esse desenhinho usava também a ficção científica, né? Porque vinha de outro planeta, em cima de um asteroide, né? Um pequeno príncipe aí. Então eles estão usando... Eles estão tirando a maior onda com a cara da gente aí, né? Colocando no nome de uma instituição de B612. Negócio de desenho animado. Porque tudo aqui, ó, é um desenho animado. Tudo aqui é um desenho animado. Então fiquem ligadinhos, galera, aí no próximo vídeo, né? A seguir aí, vou intimar um globalista aí, né? Famoso, tem canal grande aí no YouTube, para ele vir aqui, numa live comigo, tá? Vou desafiar ele para uma live aqui comigo, né? Defender a NASA. Quero ver se ele vai ter hombridade, né? Coragem de vir aqui, num debate comigo, defender a NASA. Certo, galera? Então aguardem o próximo vídeo aí. Logo menos antes do meio-dia. Um pouquinho depois já vai estar disponível no canal. Certo? Então estamos juntos e até logo menos. Valeu!